Nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, um grande mistério virá à tona e todos descobrirão que o pai de Tonho da Lua está vivo. O homem surpreenderá todos ao voltar para se vingar de Donato por todas as maldades dele. Com um castigo de arrepiar os cabelos, o ex-pescador fará com que Donato tenha um final trágico. Mas o que você pensa que está fazendo aqui? Perguntará Donato ao rival. O pai de Tonho da Lua responderá. Eu vim acertar umas coisas com você. Agora você me paga, Donato. Me paga por tudo o que tem feito. O maldoso ficará de olhos arregalados. Já Tonho da Lua se sentirá vingado e irá rir da cara do bandido. É isso mesmo. É isso que você merece, seu Donato. Diz o rapaz com sangue nos olhos. Donato ficará cada vez mais furioso. Mas o bandido não poderá fazer nada contra Tonho, muito menos seu pai. E terá que aceitar o seu castigo. Deixe o seu like se gostaria que Donato fosse preso. Tudo acontecerá assim que Donato atormenta mais uma vez Tonho da Lua. O maldoso estará tentando se aproximar de Glorinha. Glorinha, você sabia que é uma moça muito bonita e pode ter o que quiser nessa vida, se souber usar a cabeça? A jovem, sentindo o nojo do bandido, questiona. Tu que que é? O senhor está falando, seu Donato. Eu não estou gostando desta conversa, não. O homem, imediatamente, responde. Você me entendeu, Glorinha. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu mesmo posso te proporcionar o mundo, se você quiser. Diz ele, se aproximando da jovem. Mas Glorinha, imediatamente se esquiva do maldoso e avisa. Se o senhor chegar perto de mim, eu vou gritar. Eu vou gritar para todo mundo. Vou chamar a polícia. Vou fazer o maior escândalo. Fica longe de mim, seu Donato. O bandido, imediatamente, revida. Pode gritar o quanto quiser, Glorinha. Que ninguém vai te ajudar. Você sabe muito bem que quem manda nesta cidade sou eu. Diz o bandido, segurando o braço da jovem. Mas Glorinha, neste instante, será salva pelo irmão Tonho da Lua. O rapaz chegará bem no momento em que Donato estará cometendo esta maldade. Segurará então o braço de Donato e puxará dizendo. Solta, solta a Glorinha agora, solta ela. Diz ele completamente furioso. O Donato, então, sacode o braço, afastando Tonho da Lua e pergunta. Quem você pensa que é da Lua para me dar ordem aqui? Você sabe muito bem que não manda em mim e nunca vai mandar. Ninguém manda em mim. Diz o bandido, ainda mais nervoso. Mas acontece que Tonho da Lua não abaixará a cabeça. Tampouco mostrará medo. Eu não tenho medo do senhor não, viu? Vai soltar a Glorinha agora. Se não, eu vou chamar o delegado. O senhor vai ver. Donato, então, soltará a Glorinha. Mas ameaçará Tonho da Lua imediatamente. Você, Tonho da Lua. Não passa de um destrambelhado, viu? Se você tentar me ameaçar, sabe o que vai acontecer com você? Pois eu vou te colocar naquele hospício. Você vai apodrecer naquele lugar e nunca mais vai sair de lá. Diz o criminoso, ainda mais bravo. Glorinha imediatamente defenderá o irmão. O senhor não vai fazer isso nunca. Com o Tonho, porque eu não vou deixar. Eu não vou deixar o senhor enfiar o Tonho no hospício. Ele não é louco. Não é maluco. O único aqui que deveria ficar enjaulado é você. Diz a moça aos prantos. O Donato, então, avisa. Até você, Glorinha, vai se virar contra mim? Vocês dois têm certeza que querem se virar contra mim? Vocês sabem muito bem do que eu sou capaz. Diz o pilantra, ameaçando novamente. Mas Tonho da Lua, então, fala. Eu não tenho medo do senhor, não. Não tenho mesmo, não, viu? Não tenho. O senhor ainda vai pagar por todos os seus crimes. Está ouvindo, seu Donato? Vai pagar por tudo de ruim que o senhor faz para a gente. E já fez nessa vida. Donato, então, diz, olhando no fundo dos olhos de Tonho. Tonho, Tonho, mais hora ou menos hora. Eu vou mandar vir buscar você, viu? E você não vai ter escolha. Você vai para aquele lugar. Agora assuma da minha frente e fique quieto de uma vez por todas. Diz o pilantra, saindo da presença de Tonho. O homem, porém, ficará ainda mais angustiado ao perceber que já não consegue mais controlar Tonho da Lua como antes. Sozinho, ele diz a si mesmo. É, Tonho da Lua, está chegando a sua hora. Eu preciso fazer alguma coisa para me livrar dele o quanto antes. Ele vai ver só, diz o maldoso. Mas o que Donato não imagina é que uma grande surpresa está lhe aguardando. Pois o pai de Tonho da Lua retornará. Donato estará dormindo. Quando, de repente, no meio da noite, ele começará a ouvir alguns barulhos. Imediatamente, o pilantra se levantará, já se queixando. Mas o que é que está acontecendo, será? Isso é hora de mexer em panela. Mas seja lá quem for, eu vou acabar com a raça. Diz o vilão, aparecendo na sala minutos depois. O crápula, então, começará a perambular pela casa, dizendo. É, não tem ninguém não, viu? Mas agora acabou com o meu sono. O maldoso, então, ficará sentado na sala, tentando pegar no sono. Mas começará a pensar. Eu preciso de um jeito de conseguir mais lucro. Este bando de emprestável não está me ajudando em nada. Comenta o homem consigo mesmo. Mas neste momento, Donato dará um pulo de susto, pois verá um vulto passando rapidamente. Imediatamente, o homem ficará preocupado. Mas quem é que está aí, hein? Aparece agora, seu covarde. Ou eu vou acabar com a sua raça. Você me acordou e agora não quer mostrar a cara? Apareça, covarde. O homem, porém, não ouvirá a voz de ninguém. E nenhuma resposta terá. Mas o vulto voltará a passar novamente. Deixando Donato ainda mais amedrontado. Porém, o bandido novamente exigirá. Aparece logo, seu miserável. Eu acabo com você. Anda de uma vez por todas. Eu estou armado aqui e não tenho medo de usar não, viu? Diz o bandido, mesmo estando sem nada. O vulto, porém, voltará a passar correndo. E Donato ficará de olhos arregalados. Gritando, ele questiona. Tá achando que eu tenho medo de você? Tá achando que vai me colocar medo assim? Pois eu não tenho não. Aparece logo. Diz o homem tentando ser corajoso. Mas Donato, neste instante, verá que tem alguém na escuridão lhe observando. O homem tentará sair correndo para acender uma luz e ver a cara do possível criminoso. Mas a figura misteriosa o deixará abalado, pois então avisa. Escuta só, Donato, se der um passo, eu acabo com a sua vida. O bandido ficará de olhos arregalados e fala. Essa voz, eu conheço essa voz, mas eu não consigo lembrar de quem é. Fala de uma vez por todas. O que você quer comigo? Melhor sair daqui, antes que eu acabe com a sua raça. Argumenta Donato mais uma vez. Mas a figura misteriosa explica. Donato, Donato. Eu sei que você está se tremendo de medo. Só não quer deixar transparecer. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você vai pagar por tudo de ruim que você tem feito. Absolutamente tudo. Cada coisa, grande ou pequena, você vai pagar por todos os seus pecados. Mas o pescador irá rir diante a ameaça. O que é que eu tenho feito de ruim, hein? Eu nunca fiz nada a ninguém. Eu não faço nada nessa vida, além de entrar naquele mar e pescar. Você está me confundindo, é com outra pessoa. Mas a figura misteriosa responde ao bandido. Não estou não, Donato. Na sequência, a figura sairá da escuridão. E Donato quase cairá duro no chão. Você? Mas como pode você estar aqui? Isso é impossível! Afirma o pilantra. A câmera irá se virar e mostrará aos telespectadores que se trata do pai de Tonho da Lua e Glorinha. O ex-pescador então perguntará. Por que é impossível, Donato? É impossível porque foi você que me jogou naquelas pedras para morrer? E depois tomou tudo que é meu? É por isso que é impossível? Insiste o homem em saber. Chocado, Donato estará de queixo caído e insistirá. Mas como é que você pode estar aqui? Eu vi você caindo naquelas pedras. Eu acompanhei o seu velório. Não tem como você estar vivo e estar aqui não, viu? Não tem de jeito nenhum. Você só pode ser uma assombração. Concluirá Donato mais uma vez. Mas o pai de Tonho da Lua responderá. Você não tem que entender nada mesmo não, Donato. Você nunca entendeu. Sempre esteve de olho em tudo que era meu. A minha fortuna, os meus filhos, a minha mulher, a minha vida. Foi por isso que você me empurrou, não é? Por pura inveja. Agora concluirá o homem. Donato então tenta rebater. Eu nunca tive inveja de você não. Inveja do que? De um filho maluco? Uma filha que não tem boca pra nada? E uma mulher mais sonsa ainda? E meia dúzia de barco? Eu nunca tive inveja de você não. Mas agora você vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Porque essa casa é minha. E eu não permito que você fique aqui de jeito nenhum. O pai de Tonho da Lua então sorrirá para Donato e responderá. Você Donato não tem que achar nada não. Porque eu vim aqui. É pra cobrar de você com juros e correção monetária. Tudo que você tem feito de ruim pra mim e para minha família principalmente. Donato irá se desesperar neste minuto. Isso porque o pai de Tonho da Lua partirá para cima do criminoso. Donato imediatamente tentará se desvencilhar e exigirá. Pode sair de perto de mim porque eu vou chamar é a polícia. Diz o pilantra. Mas o pai de Tonho da Lua não dará ouvidos e tampouco se importará. O homem voará em cima de Donato mais uma vez para lhe dar uma surra. O criminoso conseguirá se desvencilhar e neste instante tentará sair correndo. Mas o pai de Tonho então começará a esganá-lo com as próprias mãos. Donato começará a perder o fôlego e gritando exige. Me solta! Me solta! Mas o pai de Tonho da Lua promete. Agora, Donato, você vai pagar por tudo de ruim que você fez. Você vai ter o que merece! Diz o homem em cima de Donato, apertando o seu pescoço. Mas neste momento então, Donato acordará subitamente. O homem que estava deitado levantará olhando para todos os lados e gritando. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Tem alguém aqui! Ele está tentando acabar com a minha vida! Diz o pescador, mau caráter. Tonho da Lua e Glorinha aparecerão imediatamente. O escultor ficará simplesmente chocado com a reação de Donato e pergunta. Ô seu Donato, o que é que aconteceu com o senhor? Por acaso está faltando apertar os parafusos? Donato então notará que não tem ninguém diferente em volta dele. Muito menos o pai de Tonho da Lua. O homem se acalmará por um momento, mas dirá. Ele estava aqui! Ele estava aqui! Eu vi ele! Glorinha perguntará. Quem é que o senhor viu, seu Donato? Alguém invadiu a casa? Donato responde. Ele estava aqui, o seu pai. E ele queria tirar a minha vida. Tonho da Lua então começará a rir, deixando Donato simplesmente furioso. Mas do que é que você está rindo, Tonho? O rapaz então fala. É isso que o senhor merece. Está com a consciência tão tão pesada, que agora não consegue mais nem dormir sossegado. De tão ruim que o senhor é. Mas eu espero que o meu pai volte e puxe o seu pé durante a noite. E que nunca mais deixe o senhor dormir na vida. Depois de tudo de ruim que fez, não merece descansar coisa nenhuma. Donato estará simplesmente furioso. Mas com tanto medo de perder a sua vida, não terá coragem de partir para cima de Tonho. Tonho da Lua continuará rindo, enquanto Donato fica morrendo de medo. Pessoal, o que achou destas cenas da novela Mulheres de Areia? Qual punição você acha que Donato merece por todas as suas maldades? Vote nos comentários. Além disso, me diga de qual cidade e estado tem acompanhado. Pessoal, está aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da sua novela favorita. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela. Clique no canal para receber notificações de notificações de notificações de notificações.